Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês e eu creio que ele abençoa, ele abençoa todos, todos, não importa se a pessoa merece ou não merece, o que importa é que ele abençoa todos, é óbvio que ele abençoa com o sol, ele abençoa com a chuva, ele abençoa com o oxigênio, ele abençoa com a vida, ele abençoa com tudo o que ele coloca à disposição da gente neste mundo, mas ele não aceita dividir-se com o mundo, você sabia disso? Deus é o único, ele é o único criador, o único senhor, o único Deus, você sabe o que significa a palavra Deus? Deus significa um que é adorado, um que é adorado, reverenciado, respeitado, temido sobre todas as coisas, todas as coisas e todas as pessoas, inclusive o mundo e tudo que há no mundo. Então quando uma pessoa coloca qualquer coisa ou pessoas no lugar de Deus, então Deus não está com essa pessoa, não aprova essa pessoa, Deus não se faz presente na vida dessa pessoa. Nós falamos muito do que o texto de João, que diz lá, João diz que o Espírito Santo através dele diz o seguinte, aquele que ama o mundo, o amor do pai não está nele. O mundo é maravilhoso, é bonito, é lindo, mas o mundo não tem nada para oferecer para a nossa alma, o mundo tem tudo a oferecer para a nossa carne, para as nossas cobiças, nossos desejos, nossas vaidades, nossos sonhos, o mundo tem tudo para oferecer o que ele tem, mas não atende nem um pouquinho as necessidades da nossa alma. A nossa alma só se completa, só sossega, só tem paz quando ela está em conexão direta com Deus, quando ela é amada por Deus, quando o amor de Deus está nela e ela tem o seu amor para com ele. Por isso a Bíblia fala, o primeiro grande mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Então quando a pessoa, quando Deus encontra uma pessoa cuja alma o ama de verdade, o coloca em primeiro lugar na sua vida, aí sim Deus faz repousar naquela criatura, ele faz habitar naquela criatura o seu amor. O que é o seu amor? O seu Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo é isso, minha amiga, meu amigo, é a mente de nosso Senhor Jesus Cristo dentro da nossa mente. É o próprio Deus dentro de nós. Poxa vida, isso é extraordinariamente glorioso, magnífico, majestoso. Você já pensou Deus dentro de você, conduzindo a sua vida, dirigindo seus pensamentos, trazendo ideias para você? Você já pensou você casada, casado com Deus, ele sendo seu marido, como diz lá o profeta Isaías? Eu sou o vosso marido. Você já imaginou Deus ser um com você, você um com ele? Pois bem, é isso que Deus quer. Quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso pensamento, a gente só pensa, só pensa em agradá-lo. Ele tem que ser o primeiro a ser agradado, quer dizer, a nossa vontade fica completamente entregue para ele. Quando nós tomamos esta decisão, que é uma coisa pessoal, cada um tem o direito de escolher, você tem o direito de escolher o seu marido, da sua mulher, você tem o direito de escolher a sua profissão, você tem o direito de comer o que você quer, você tem o direito de fazer o que você quiser com a sua vida. Mas quando Deus acha, muito legal isso, quando Deus acha alguém que queira agradá-lo acima de si mesmo, acima do seu bem-estar pessoal, quando Deus acha alguém que considera, puxa vida, o Senhor é tão grande, tão glorioso, tão magnífico, tão amoroso, o Senhor é tão cheio de compaixão, misericordioso. Eu sei que nós não somos perfeitos, eu sei que nós somos cheios de imperfeições, de falhas, mas o Senhor resolve vir habitar em nós? É porque o Senhor achou um coração sincero, entregue, verdadeiro. E aí, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo vem e faz morada, faz daquele corpo, aquela pessoa, a morada dele, o templo do Deus vivo. Então, cada pessoa que Deus escolhe, escolhe pessoalmente para fazer morada, ele vem e faz daquela pessoa um templo, habitação do Deus em espírito. E aí, ele não sai mais, é de dia, é de noite, em qualquer situação, qualquer lugar, qualquer que seja as circunstâncias, ele está ali, porque ele é casado com aquela pessoa. Mas, mas, ele tem que achar essa pessoa. Se ele achar em você essa pessoa, aquela pessoa que considera, considera, ó, meu Deus, eu sei que eu não sou, eu sou um João Ninguém, eu sou um zero à esquerda, mas, o Senhor é misericordioso, o Senhor olhou por mim. Quando ele vê essa pessoa, que ela é sincera, é transparente, é verdadeira, ela é o que é, ela não tenta fingir uma coisa que não é, não, ela é o que é para Deus. Ó, meu Pai, tem compaixão de mim. Então, Deus vem sobre essa pessoa e faz nela sua morada. Ah, amiga e meu amigo, Deus é um que é adorado, é um que é respeitado, considerado, é um que é amado de verdade. Mas, amado, não com sentimentos, não é amado, ah, eu sinto um amor no meu coração. Não, não é amar, o amor que Deus requer de nós, ele tem que ser prático. Não é aquele amor de sensações, de sentimentos, mas um amor que obedece. Porque, se você obedece a palavra dele, se você segue a palavra dele, se você submete a sua vontade, a vontade dele, se você entra no reino de Deus e permite, permite que o rei e senhor venha fazer morada em você, pronto. Ali está a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ali está o membro do corpo do nosso Senhor Jesus. Ele faz morada em você, ele faz de você o próprio templo, o templo dele, porque é isso que ele quer. Nós não somos, digamos, bastardos, filhos emprestados, nós somos filhos nascidos do Espírito Santo, nascidos da água, o batismo e também do Espírito Santo. Quando isso acontece, aí sim. Aí, minha amiga, é só, como diz o outro, é só correr para o abraço. Você faz o seu gol, você conquista a sua vitória. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Tudo que você precisa, ele vai dando, de acordo com a sua capacidade de administrar aquilo que ele lhe dá, as bênçãos dele, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Neste domingo, vá com esse foco. Meu Deus, eu vou me entregar no teu altar. A minha oferta é mais, infinitamente mais, do que qualquer coisa que eu possa colocar no altar. Dinheiro, ouro, prata, joias, bens materiais, porque isso aí, isso ainda é nada. Diante de um coração sincero, rendido, entregue, dedicado ao Deus Altíssimo. Isso é que é agradar a Deus. Quando você o agrada, ele vai satisfazer os desejos do seu coração, porque aí você tem um coração novo, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.